No século XXI, a equipa do Sporting Clube de Tomar arranca a parte dele, abriu o ativo ontem frente ao Porto, ainda marcou um belo golo, uma arrancada desde a meia pista de Tomar, a recuperar agora a bala, a formação de Lisboeta com o Nolito a conduzir, espaço para a cicada, Nolito e marca! Marca! O Sporting, Nolito Romero, uma bomba para o fundo das redes de António Marante, há um jogador do Tomar que acaba por cair, abre uma via verde completa e não sofreu qualquer golo, aguarda a autorização do João Catrapona, o jovem Lucas Honório a cicada e marca! Marca! O Tomar empata, Lucas Honório a chegar à meia dúzia de golo, não saiu nas melhores condições, belo lance do camisola 74 do Tomar, casta ele novamente na posse de bola, vai embalar Pedro Martins à procura da linha de passe, tenta finalizar e marca! Marca! O Tomar não foi feliz há instantes, mas não teve de esperar muito mais para conseguir. A bola ainda a sobrar para o antigo jogador do passe de arcos, Tomás Moreira, lá vai ele, acelera, Tomás Moreira e marca! A equipa do Tomar! Tomás Moreira a acelerar, eu fico com dúvidas, a bola entra diretamente na baliza, ou se Tato Ferruccio ainda adjia para o fundo das redes de Zé Diogo, com muitos protestos do lado da equipa do Sporting? Sim, é... De melhor marcador do Tomar na competição, chega aos 9 nesta prova rainha, 22-23, tenta já responder o Sporting e marca! Matias Platero, lance de insistência, Sporting está vivo e recomenda-se. Desta forma, já tem autorização, Ferrafon vai partir, vai para a finta depois da simulação, Ferrafon está picadinha, grande defesa de António Marante, a tentar bailar perante o Zão Minha, um possível problema na bancada, não houve apenas a revisão do lance, Nalito Romero já tem autorização aceticada para a defesa de Marante, ainda vai para a carga e marca! O Sporting, Nalito Romero, parecido com o lance de ontem, na altura a falhar o penalti, aqui António Marante a defender o livre direto do camisão, a 99 do Sporting, mas tal como... Defendeu 3, lance de livre direto, tem autorização, Tato, vai partir, faz a simulação, vai para a finta, está a tentar picadinha, defendeu o Zé Diogo, ainda a tentar a recarga, Tato Ferruccio, mas o lance já é no lado, a sinalar parece-me o gol... ... psicológico, e quer-me parecer que o jogo está a ficar um pouco atípico, um pouco incerto... Nalito e marca! O Sporting ferra fundo o lançamento, e Tony Pérez, no seu habitat natural, a dejear para o fundo das redes do Tomar, 4-3 para a equipa do Sporting, não é definitivo, mas coloca o Sporting já com alguns dedos na terça. Eu estava a referir isso, que era, o jogo estava um pouco incerto, e a qualquer momento, com a qualidade técnica do jogo, poder surgir um lance, e depois eu obrigado. O Internacional Espanhol, já tem, vejamos se vai para a cedicada ou para a finta? Vai novamente para a finta, Ferranfón, tenta colocar para o baixo, a defender! António Maranta, à primeira, à segunda, Ferranfón ficar muito queixoso, sai a resposta, o Tomar Filipe Almeida, a bola não entra, tem de dar a cortar para dentro. Este jogo, ou melhor, já deu a marcar, procura agora colocar o empate, remate para a defesa! De Zé Diogo Macedo, a fiscora, Nolito Romero, já tem autorização do Argentino, a cedicada ao lado, Maranta não consegue limpar, a recarga, atrapalhar-se, Nolito, e depois a bala a subirá para a equipa do Tomar, Tomás Moreira, Lucas Honório, Sticks a voar, na grande área, do Spock, a de Zé Diogo Macedo, é autorização, partiu o Tomás Moreira, a cedicada e marca! O Tomar, agora sim, a repetir com sucesso, a receita de ontem, e a empatar a final, a 4 golos, a 49 segundos, do final do tempo regulamentar, está repetido, o resultado do campeonato placar! É verdade, e está ao rubro! Em aberto, suspense, necessidade de Tomar, 4-4, a cedicada a Guilherme Silva, interceptada, dá de ferruxo, tem que atirar a baliza ao Tomar, a cedicada, dá de ferruxo ao lado, ainda Ivo Silva! E sai, falta de equipa do Tomar, a sua décima primeira, à buzina, do pavilhão, mas creio que não houve apito do árbitro! Sim, mas o tempo esgotou-se o jogo, com isso ganhar a frente, derram-pão! Últimos segundos desta primeira parte do prolongamento, tem que atirar a baliza no Nolito, é esse que faz marca! Nolito Romero, sobre o cair do pano da primeira parte do prolongamento, a colocar novamente o suporte, mano a mano, com Zé Diogo Macedo, tem a autorização a cedicada, defendeu o Zé Diogo, ainda há recarga de Onanimarca! O Tomar, Lucas Honório, a bizar no jogo, há novo empate em Cidade de Implária, ninguém quer esta taça, Vita! É, não está fácil! Tem a autorização o Nolito, a fazer a cedicada, e ao lado da baliza de António Marante, a não conseguir acertar com a baliza, Lucas Honório, tem a autorização a cedicada, defendeu agora, defendeu desta feita, Zé Diogo, agora o segundo, e colocar o suporte na frente, a cedicada e marca, Henrique Magalhães, restante, a cedicada e marca, Tomás Moreira, segunda, Zé Di, preciosa, do lado direito, vamos ver, já tem a autorização, e a bala ao ferro, a bala ao ferro da baliza de Marante, a falha, tem a autorização a cedicada e marca, Guilherme Silva para a equipa do Tomar, está na frente, tem a autorização a cedicada e a bala ao ferro, falha, Blatero, se, o suporte ligado à corrente, a cedicada e marca, Felipe Almeida, o Tomar, é o grande vencedor da Taça de Portugal, de 22-23, pela primeira vez, conquista a prova rainha, do Hockey Empaties Nacional, muito mais eficaz nos penaltis, o Tomar, a vencer por 3-1, neste desempate, depois de 5-5, no tempo parlamentar e no prolongamento, agora vamos! Legenda Adriana Zanotto